Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 50 e 6 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel, quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu, Maria disse a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, o seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem, ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre, Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa hoje é dia da visitação de Nossa Senhora a Isabel, hoje é o dia da presteza de Maria para o serviço a sua prima, dirigiu-se apressadamente a casa de Isabel, hoje é o dia de Nossa Senhora no seu título Arca da Aliança porque como a Arca da Aliança ficou três meses na casa de uma família antes de ser levada para a Cidade Santa de Jerusalém, ela também, nova Arca da Aliança, que carrega em seu ventre o Salvador, a expressão da lei, do pastoreio e da sustentação que o Pai do Céu oferece ao seu povo, ali Arca da Aliança ficou três meses na casa de Isabel hoje é o dia do júbilo, dia da alegria de Nossa Senhora de Isabel, as duas primas que se encontram e que descobrem a alegria do desígnio magnífico de Deus a respeito de suas existências hoje é o dia desse primeiro encontro de João Batista com Jesus, a criança que pula de alegria em seu ventre quando aquele que é o Salvador, que é Jesus, vem também ele no ventre da mãe Maria visitação, hoje é o dia da caridade, a prontidão para servir, que leva a alma a proclamar alegria só quem se dispõe a servir o próximo, pode cantar com a alma e com o coração o Magnificat palavra de vida eterna a 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